Olá, gostaria de apresentar para vocês hoje aqui um novo formato de flauta que eu estive trabalhando esses dias e terminei ontem e que é bastante interessante. Esse formato de flauta, ele é originário da Mongólia e o nome da flauta é Kubirá. E essa flauta, que é esse modelo aqui, ela tem uma angulação aqui e tem uma furação frontal aqui. E se você olhar dentro não tem mais nada. Ela simplesmente tem um bicel com uma furação aqui. E o formato de estocar essa flauta é assim. Você coloca ela aqui na boca e acerta a ponta da língua. Só que aqui aconteceu uma coisa. Devido a eu não saber as dimensões da flauta, eu acabei fazendo ela em uma medida que não é adequada para isso. E a partir desse erro, eu localizei um novo formato de se tocar com essa flauta, que ficou bastante interessante também. Que aí ela vai para o formato transversal, né? E para conseguir tirar o som dela, encaixa-se os lábios aqui dentro desse ângulo que tem aqui, né? Dessa furação e sopra de dentro para fora, né? Nesse orifício. É o contrário da flauta transversal que você sopra de fora para dentro. Essa sopra de dentro para fora, né? Então é bastante interessante. E a flauta original, ela tem a furação, né? Além desse furo aqui, ela tem toda a furação das notas no mesmo alinhamento. Essa que eu desenvolvi, ela tem a furação na lateral, para ela se comportar como uma flauta transversal. Então aí é só encaixar a boca. Então aí é só encaixar a boca. Então ela fica, ela tem uma sonoridade muito legal, né? Um formato diferenciado. E a afinação dela, essa afinação aqui, ela está em sol. Porém você pode fazer qualquer tipo de afinação, né? E aí é só seguir mais ou menos esse padrão, né? Que ficou bastante interessante. Então é um novo trabalho de uma flauta que a gente não tem por aqui. E nesse formato que eu trabalhei não existe em lugar nenhum. Então, um erro partiu para um novo projeto. Valeu, grande abraço a todos.